Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Ati e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Voxer, o Tycoon aqui no canal do Akamai, é um prazer ter vocês comigo. E galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha, se você gosta dessa série, já desce aqui, deixa aquele like, porque isso faz muita diferença pra mim, tá galera? Então, dá aquela força, vai, o Akamerece, o Akamerece. Galera, é o seguinte, tá? No último episódio, nós paramos exatamente no ponto onde nós fizemos a pesquisa necessária pra começar a processar madeira. E por acaso surgiu uma indústria aqui pedindo madeira, pedindo placas de madeira, perdão, placas de madeira, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos processar essa tranqueira aqui, galera. Então, vamos lá. Eu comecei no episódio anterior, daí eu reparei que tava meio tarde já, eu quero isso aqui, conectores, deixa eu pausar aqui rapidinho. E esse conector aqui, basicamente, eu quero que saia... vamos colocar no meio? Vou de cá. Alguma coisa vai ter que entrar aqui? Não, não vai. Eu quero que você saia aqui. Perfeito. Isso aqui é de entrada, tá? Pra mudar, como é que era? Ctrl-Click? Não, Alt-Click. Não. Oh, God. Eu quero... What? Não, peraí, um segundo, galera. Ok, galera. Eu tinha um botãozinho aqui, ó, um itenzinho que eu conseguiria inverter a esteira. Perfeito. Eu quero que tira desse lugar e não que ela vá pra aquele lado, enfim. E agora, galera, nós vamos fazer algumas esteirinhas aqui, ó. Não ponte, por favor. Eu quero, de fato, esteiras. Isso aqui. Beleza, ok. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. A gente pode trazer um pouquinho mais pra baixo aqui, sem problemas. Curta distância, né? Até aqui, assim. Beleza, ok. E aqui, eu gostaria de colocar nossa primeira fábrica. Vamos lá. Aqui, desse lado, o que eu vou precisar? Ah, eu vou precisar de... Não, mina. Não, 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 não. Não, não. Terminal de carga. De carga, por favor. De carga. Terminais de carga. Pronto, agora sim. Ah, talvez tenha ficado próximo de mais. Talvez tenha ficado próximo de mais. Mas vai dar certo. Vamos colocá-lo... Aqui. Vamos colocar esse terminal de carga aqui. Perfeito. Atrás dele, nós queremos um armazém. Pode ser um armazém pequeno. Não tem problema. Oh, meu Deus do céu. Por que sempre falta grana? Qual o problema desse jogo com dinheiro? Vamos lá, guys. Eu quero um armazenzinho aqui, por favor. Deixa eu aumentar a velocidade, porque senão isso nunca vai chegar. Enquanto o dinheiro não está saindo... Isso aqui não ficou na melhor produção possível, mas tudo bem. A gente vai dar um jeito. Vamos aqui nas fábricas. O que era a fábrica de serraria, exatamente ela. De fato. Não vai ficar curto aqui. Se eu quiser aumentar a produção, como que eu faria? Que interesse tenho. A não ser que eu faça isso aqui para baixo, né? A não ser que eu faça isso aqui para baixo. Acho que fazer para baixo que vai ser a melhor opção, galera. Vamos colocar assim. Porque, eventualmente, nós vamos precisar aumentar a produção disso aqui. Tá? É isso que eu estou dizendo. Pera aí, qual que é a estrela de entrada? Essa aqui é a de entrada? Aparentemente é. Tá fazendo diferença? Você vai para cá, por favor. Pronto. Ok? Esse cara aqui vai fazer não viga, mas placa de madeira, por favor. E você vai entregar na possível warehouse. Nós vamos ter que ir na frente, eventualmente. Acho que é uma warehouse. Tá bom. Deixa a warehouse. Deve até colocar assim. Mas eu acho que eu prefiro... Deixa ela virada para cá. Ah, vamos virar para baixo, vai. Vai ficar mais legal. O branco daí não encaixa. Oh, God. Vai ser mesmo. Pronto. Olha a house ali. E aqui, galera, agora... A entrega vai ser um pouquinho mais complexa. Inverte aqui, por favor. Perfeito. Inverte isso aqui também, por favor. A gente vai dar certo. Beleza. Agora está dando certo. E as coisas estão saindo aqui. Contudo, isso aqui eu tenho que entregar aqui de alguma forma. Uaca, como que você vai fazer isso? Calma, meu jovem padaua. Existe uma maneira. A maneira é simples, na verdade. Acho que tem que ser... Aqui o furo, certo? Eu acho que realmente tem que ser aqui. E daí a gente faz isso. Nós vamos passar essa esteira por baixo, galera. Tá? Nós vamos passar essa esteira por baixo. Então, vamos lá. Belts. Transportador. Você, por favor, venha pra cá. Ok. Aí você vem... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Vamos lá de novo. Eu queria ter deletado só um pedacinho, mas eu não segurei o botão correto. Você tem que segurar shift quando você quer fazer isso. Vamos vir pra cá. E daí você vem pra cá. Eu acho que eu tenho que apertar T. Não. Tá cá. Aqui eu tenho que apertar T. Subterrâneo. Perfeito. Não. Não. Subterrâneo. Por favor, subterrâneo. Beleza. Agora sim. E agora... Eu acho que é B. Pra subir, certo? Por favor, suba. Beleza. Ufa. Conseguimos, galera. Nem foi tão difícil. Tudo bem que eu acho que tá no lugar errado, tá, galera? Ela tinha que ser um pra baixo ou no. Ela realmente tinha que ser um pra baixo. Porque aqui tem que ter a entrada. E a nossa entrada. Nosso componente aqui. Conector. Ele é um pra cima, assim, ó. Tá. That's not good. A gente vai ter que refazer aqui. A gente vai refazer rapidinho. Ok, galera? Feito. Só que isso aqui tá virado pro lado contrário. E agora tá completamente correto. Então isso aqui vai vir pra cá. Vai começar a encher aqui. Eu preciso... Clicar aqui e falar que eu quero aceitar somente placas aqui. Perfeito. Certo? Então isso aqui vai começar a encher. Agora sim. E aqui eu tenho um ponto de entrega de placas de madeira. Então deixa eu clicar aqui. Vamos renomear. Isso aqui vai ser... Wood Plate. Wood Plate. Perfeito. E agora, galera, nós vamos começar... Vamos começar a entregar essas Wood Plates aqui. Como que nós vamos entregar? Nossos caminhõezinhos. Nossos garagens. Comprar nosso carrinho. Qual que entrega? Esse aqui entrega, né? Beleza. A gente vai comprar um desse. Por favor, deixa eu comprar um desse. Por favor, deixa eu comprar um desse. Deixa eu comprar um desse. 31.600. Quase lá. Negócio, a perda falência. Barra de ferro. É, barra de ferro. Infelizmente, eu... Assim... Não vai rolar. Deixa eu colocar os stops. Você vai vir pra cá. Vai carregar o máximo que você conseguir. E depois você vai vir pra cá. Preciso colocar outro aqui. Esse cara construiu onde não deveria. Quero eu usar esse mesmo lugar? A resposta é não. Eu não quero. Seria ruim. Na verdade. Seria bem ruim. E fora que vir aqui e tá fazendo eles voltarem aqui, né? Isso aqui não ficou um dead end. Só que eu não tenho grana ainda pra construir outra parada, certo? Terminals de carga. Teria que colocar um por aqui, assim, ó. Deixa eu fazer uma coisa. Vou trazer essa estrada aqui pra baixo. Por garantia. Estrada... Opa, opa. Ahn... Não, não quero essa estrada aqui. Terminal de carga. Talvez assim. E que raio de motivo você não está conectando? Agora conectou. Aqui não dá. Mas aqui dá. Então conecta aqui. Perfeito. E a última parada desse cara vai ser aqui. Você vai descarregar por completo. Vamos salvar. Salvou. Perfeito. Salvou. Só vai. Correu um acidente com o veículo. Não. Foi porque eu construí um negócio aqui. Esse veículo aqui a gente vai ter que remover. Ele estava levando madeira. Basicamente. Ahn... Sorry, veículo. Infelizmente um acidentezinho. Quando a gente está construindo e tem veículos perto, galera. Existe uma chance de acontecer por ali, tá? Então é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado. Beleza. Nós temos os plates aqui então sendo feitos. Ok. Temos um deal. Ah, tudo bem. A gente começou a fazer ali, né? Tranquilo. Deixa eu copiar esse cara. Por favor, libera aí. Ahn... O fornecimento de placa de madeira ainda está fraco, né? Ainda não está dos melhores. Precisa de grana. A gente precisa continuar nossas pesquisas. Tem muita coisa pra gente fazer ainda. A gente vai fazer a próxima pesquisa. Vamos dar uma olhada aqui já. Sem ser profissional de madeira. Eu preciso provavelmente... Próximo é carpintaria. Você libera? É, ok. Eu não quero carpintaria. Eu gostaria, galera. Isso aqui eventualmente a gente quer, mas não agora. Mineração, não. Manufatura 2 pra fazer barra de ferro, certo? Ahn... Ahn... Não. Manufatura 2 eu preciso de barra de ferro pra fazer isso. Aqui. Fundição de ferro. É isso aqui que nós precisamos. Eu tenho que entregar milhares de ferro, certo? Ahn... Madeira para o Westfield. Perfeito. Esse lugar aqui eu tinha que chamar ele de laboratório. Laboratório. Ficou mais fácil de achar. Quando nós fizermos uma outra rota pra cá. Ahn... Já já a gente vai fazer a rota do minério. Por enquanto eu estou esperando dar uma grana aqui pra gente colocar mais carrinhos. Pra entregar nossas placas de madeira. Né? Placa de madeira vai dar uma bela grana, galera. Porque querendo ou não, a cada uma madeira nós fabricamos duas placas de madeira. E a placa de madeira ela tem um valor muito maior do que somente uma placa. Cara, isso aqui não ficou legal. Isso aqui deveria ser virado pra cima. Essa serra. Bom, quando nós formos aumentar a produção aqui, se for necessário, a gente faz direitinho. Por enquanto aquilo ali tá servindo. Acho que eu vou precisar de mais. Pronto. Só vai. Quantos já tem aqui? Quantos já tem? Quatro? É, quatro caminhões. A distância não é grande. Acho que tá ótimo. Ele aceita as duas coisas. Mas, em particular, nós estamos pegando... Cara, peraí. A gente tá pegando só o que deveria pegar mesmo? É uma boa pergunta. Detalhes. Isso aqui tá no filtro? Ufa. Ufa, ufa, ufa. Por um segundo eu achei que eu tinha feito bobagem aqui. E agora, galera, o que nós vamos fazer? Deixa eu colocar alguns carrinhos. Vou comprar aqui também. Você, eu quero comprar um cara desse e você, a sua rota vai ser daqui. Uh, aqui tá faltando. Eu tenho que colocar outro minerador ali. Você vai carregar ali. Ah, e daí você vai vir pro laboratório. E vai descarregar aqui. Por favor, faça isso. Vamos salvar. Rota 10? Não. Isso aqui vai ser Iron Ore to Laboratório. Perfeito. Ahm... Criado. Vai. Ah, em particular, eu vou colocar dois desses. Porque a gente vai precisar. Beleza. E antes de fazer mais qualquer coisa, nós queremos também aumentar a mineração aqui. Essa mineração tá baixa, né? Tanto que olha a fila de carro pra ser carregado que nós estamos girando aqui. Então vamos aqui em... Indústria, Minas, de ferro, exatamente. Esse cara, eu não consigo colocar ele ali. Beleza. Se duas ainda não for suficiente, a gente coloca mais. Mas eu acho que duas vai ser suficiente, sim. Definitivamente é. Com certeza é. Bom, talvez não seja. Só que eu acho que três vai ficar muito. Tá. Se eu aumentar... Ah, não. Tá de boa. Vai começar a acumular um pouquinho. Ah, ok. Ok. Tá. Sussa aquilo ali, galera. Então, o laboratório, ele vai começar a, de fato, a funcionar aqui, né? Nossa pesquisa. Certo? Beleza. Tranquilo. Então deixa a pesquisa aí funcionando. De forma lenta mesmo. Enquanto isso, a gente vai juntando uma grana pra nós fazermos nossos trezinhos. Você tem Iron Ore? Eu tô entregando esse Iron Ore. Tô, né? Ah, tô. Não tá maravilhoso a entrega, mas... Mas tá ok. Vamos olhar nos outros lugares. Oh, no. Mas a barra de ferro realmente tá indo embora. Você. A demanda tá alta. Talvez eu precise de mais caminhões ali. Aqui também a demanda tá alta. Talvez a gente precise também de mais caminhões. Onde tá a demanda? Hum... Isso aqui tem demanda do outro negócio. O de viga de madeira. Hum... Viga de la madeira. Tá. A viga de madeira vai ter que ser aqui embaixo, né? Vai ter que ser aqui embaixo. Vamos pensar aqui, galera. Poderia fabricar nesse lado? Poderia. Mas eu acho... Eu acho mais interessante fabricar... Fazer outra linha aqui. Hum... Pior que viga de madeira, eu acho que é um bom valor. Ainda tem isso. 340. É um belo valor. É um belo valor pra se entregar. Vamos fazer isso aqui sim, galera. Vamos fazer. Vamos fazer. Olha só. Aqui vai ser mais ou menos o mesmo esquema. Vamos lá. Eu quero um armazém. Cadê? Armazém. 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 Aqui. Armazém pequeno. Armazém, ele tem que ter um espaço. A não ser que eu faça ele assim. Ele poderia simplesmente entrar aqui. É, eu deveria ter feito assim, mas agora já foi. 1, 2. Isso aqui tá aqui. 1, 2. Acho que 1, 2 é o correto. 1, 2. Será que é? Vamos colocar 3 pra ter certeza. 3. Perfeito. E aqui eu quero um terminal de entrega. Não, mineradora. Não, 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 não. Terminal. De carga. Terminal de carga. Não coube. Oh God. Tá, isso é ruim. Então, pera aí. Vamos tirar isso aqui. Acho que a gente pega todo o reembolso. Vamos começar pelo terminal de carga. O máximo que eu posso colocar é aqui. Talvez a gente tenha que virar esse negócio. Vamos assim primeiro. E agora vamos colocar o armazém. Eu acho que aqui não dá. A gente vai ter que virar mesmo. É a vida, galera. Felizmente é a vida. Ou a gente pode virar pra cá, né? Tá bom. Aqui eu aceito. E pra cima. E pra cima. Yep. Vai ficar muito assimétrico. My brain hurts. Vai ter que ser assim mesmo. Você vai aceitar isso aqui. E agora nós vamos colocar uma fábrica. Também vai ser uma serra. Essa serra eu quero que ela seja aqui pra cima. Exato. Eu quero que ela seja pra cima. Perfeito. E o que que acontece? Nós vamos trazer esses convoyers. Daqui pra cá. Perfeito. Ok. Exatamente isso que eu quero. Deixa eu já virar esse cara aqui que ele tá pro lado errado. Você tá pro lado certo. Perfeito. Eventualmente se a gente precisar de mais, a gente desce pra cá. Mas a ideia é se eu tiver que expandir essa produção, eu expando pra baixo. Essa produção aqui também deveria estar seguindo essa regra aqui. De fato não. Tá? O que 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 eu quero produzir, né? Eu quero produzir viga. Hello there. Olha as liguinhas entrando aqui. Ah, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E agora? Não, laboratório. Eu quero a garagem. A gente vai comprar um caminhão que transporta a viga. Que por acaso é você. Vamos comprar aqui. Vamos clicar em você. Vamos colocar o stop. O stop vai ser aqui, nesse lugar. Você vai carregar ao máximo. Full. Yes. E agora você vai vir pra cá. Oh no. Eu não tenho ponto de entrega. Tá bom. Tá bom. Tava quase lá, né, galera? Poderia... Eu vou colocar o ponto de entrega aqui do lado. Vamos crescer isso aqui um pouquinho. E daí nós vamos colocar um terminalzinho de carga aqui. Do lado. Assim que nós tivermos grana. Beleza. Temos grana. Ok. Então agora, seu stop vai ser aqui. Você vai descarregar por completo. E a gente vai salvar essa coisa aqui. Salvai. E... Partiu. Partiu, meu querido. Partiu. Vou acompanhar você. Foi nosso amigo. Ah... Eu preciso de configurar uma coisa. Bem importante. Diga-se de passagem. Ah... Diga-se de passagem. Viga. Por favor. Se ele ainda pega madeira, ele vai dar errado. Ainda bem que eu vi isso. Ele pegou ali. Let's go. Entregou aqui para o nosso amigo. Beleza, galera. Beleza, beleza, beleza. Maravilhoso. Grana, galera. Grana. Dinheiro. Ah... Isso aqui está correto? Está correto. Está controlado. Correto. Beleza. Ah... Eu vou comprar mais dois caminhões aqui. E daí o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar uma grana, galera. Para começar a nossa estação de trem. Tá? Ah... Eu acho que a gente já tem um fluxo de dinheiro. Tá? Bem decente. 200 mil. Definitivamente bem decente. E com esses 200 mil vai dar para a gente começar nossas estações de trem. Ah... Eu posso, inclusive, montar uma estação de trem nesse ponto. E descarregar as coisas da estação de trem aqui para baixo. Tá? Não seria ruim. Eu posso ter uma estação de trem nesse meio aqui. Não é um ponto ruim ter uma estação de trem nesse meio. É um ponto que dá para distribuir bem também. Ah... Só que o melhor ponto que eu acho, de fato, é aqui. A gente tem uma estação de trem aqui. Que vai pegar esses recursos, trazer para cá. Isso vai diminuir muito o nosso fluxo de caminhão aqui, né? Tipo, muito mesmo. Ah... Repara a quantidade de caminhões que nós estamos tendo que ter, né? Deixa eu copiar mais um. Vai lá. Pronto. Quatro caminhões é o suficiente. Isso está mais do que eu quero. Então, mas olha aqui. Nosso fluxo de grana aqui seja alto. Vamos ver o nosso laboratório. Laboratório está... Lento. Oito de cinquenta e cinco. Talvez eu precise de mais caminhões aqui. Talvez. Deixa eu ver como é que está o fluxo aqui. Ah... Está tranquilo. Os dois estão lotando. O que? O veículo não está dando grana? Qual o veículo não está dando? Não, mas isso aqui não é para dar grana mesmo. Fica tranquilo. Esse cara aqui só está entregando um laboratório. Ele realmente não dá grana. Galera, eu vou encerrar e no próximo episódio, com certeza, nós vamos começar a nossa estação de trem. Vamos começar a mandar essas coisas de um lado para o outro. Vai ser uma maravilha, tá bom? Mais que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Waka. Muito obrigado. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.